Manuela! Olá, quarto ano. Voltamos para o nosso segundo momento da aula, certo? Paramos aí para o lanche. E agora, hora do idade, com as atividades de clara. Sim, eu e o joelho não estão aparecendo. Eu vou mostrar, só um momentinho. Antes do lanche, a nossa primeira parte da aula, nós realizamos as atividades da página 21, não é isso? Fizemos a página 21 toda. Começamos a página 23 e aí a gente só fez o longo quesito, não é isso? Antes do lanche, na página 23. Agora, após o lanche, vocês irão abrir novamente o caderno de atividades na página 23 e iremos continuar. Desta vez, realizando agora o décimo quesito. Ok? Então, quem fechou o livro para lanchar, abra aí o caderno de atividades, Página 23, quesito 10, tá bom? Décimo quesito. Apareceu para vocês, vou colocar aí, tá? Para aparecer para vocês. Apareceu, tia. Para mim, sim. Vamos lá? Eu também. Apareceu. Ótimo. Paramos aí na correção, é isso do nono. Nós corrigimos o nono quesito antes do lanche. E agora, após o lanche, vamos para o décimo quesito, que diz assim. Considerando que o minuendo de uma operação é 87.050 e o subtraindo é 80.252. Qual é o resto ou a diferença? Marque o X na alternativa correta. Para encontrar o resto ou diferença, qual é o cálculo que a gente faz? E a... Volta no nono quesito, que eu não consegui. Só o minuendo de uma operação. Ela vai ter corrigido antes do lanche, mamãe. Eu deixei aí um tempo antes do lanche para vocês corrigirem. Então, depois a gente volta nesse, tá bom? Eu mando o print para ela, eu tenho o print. Depois a gente volta nesse. Vamos lá? Ó, qual é o cálculo que vocês devem ter? Fazer para encontrar o resto ou diferença? Subtração? Isso, não esqueçam disso, gente. Quando pediu... Foi o que a Dani falou antes do lanche. Quando em uma questão, pedir para vocês encontrarem a diferença, calcular quantos tem a mais, vocês irão realizar uma subtração. Então, aqui é a da subtração. O minuendo é 87.050. O subtraindo é 80.252. E vocês irão encontrar o resto ou a diferença. Então, armem o cálculo aí. Se não tiver espaço no livro, armem no caderno de vocês, tá bom? Respondam para marcar o X aqui. Qual dessas quatro é a resposta correta? Tá bom? Armem aí o cálculo. 87.050 menos 80.252, tá? Armem o cálculo, respondam para vocês marcarem o X aqui. Qual dessas quatro é a alternativa correta? Se no livro não tem espaço para o cálculo, vocês fazem o cálculo no caderno de vocês, tá? No caderno de matemática. Faz o cálculo e quando encontrar a resposta, marca o X na opção correta. Ok? E eu vou agora para que todo mundo resolva essa subtração. Oi, Isabelle. Pode falar, Isabelle. Isabelle Vitória levantou a mão. Pode falar, meu amor. Quer falar, não? Se a mão levantou, é porque ela terminou, tia. Ok. Vamos lá, gente. Tem um tempo agora. Tia. Oi? O meu Deus, 6.798. Certo, ok. Então, você marca o X lá na opção correta. Certo. Oi? 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 Ainda está na hora de responder a atividade. Eu estou aqui olhando quem está respondendo. Todo mundo pega aí um caderno, faz o cálculo e marca o X na resposta correta, lá no livro. Eu já fiz, tia. Que bom, Isabelle. Graças a Deus que chegou a ver dela, né? Ser vacinada. Tia. Oi, tia? Oi? E se der um resultado não igual a esses quatro, apaga e tenta fazer de novo, né? Isso é, porque tá errado. Meu avô se vacinou, que é 25, e minha avó, ela vai se vacinar amanhã, minha avó. Que bom, graças a Deus. Minha avó tá errado. A minha tia vai tomar a segunda dose hoje. Olha, coisa boa, glória a Deus. Aos pouquinhos, né, está chegando pra todo mundo, né? Em nome de Jesus, vamos ser todos vacinados, se Deus quiser. Tia. Oi. A senhora pode voltar no chat. Qual slide você quer que volte? Agenda no chat. Certo. Eu vou colocar aqui, mas eu também vou voltar no final da aula, viu? Tchau. 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 Obrigado. Já fiz. Ok, quem fez aguarda um pouquinho, tá? Para o colega também tentar fazer o cálculo dele. Ok, o meu deu 6.069, não, 798. Ok, aí você marca o X na opção correta. Tá bom, obrigada. Vamos parar de conversar no chat, por favor. Tia, vou no banheiro. Não estou ainda não, Lílian, porque Lílian saiu da aula e ainda não voltou. Nós estamos esperando Lílian voltar para a aula para cantar parabéns para ela, tá? Vou no banheiro. Ok. 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 O meu Deus, 6.802. Alguma coisa você se confundiu, Yuri. Não, cara. Vamos corrigir para ver aí. O meu Deus, 6.702. Terminem de dizer, Iago, 6.700 e quanto? 6.790. Meu Deus, 6.798. Ok, vamos para a correção, tá? Para a gente ver como é que foi feito. E aí vocês conseguem ver se errou em alguma coisa, se vocês erraram. A correção é muito boa, gente, porque é a hora que a gente tira dúvidas. A gente vê um erro, por que erro, tá? A correção é um momento importantíssimo. É mais uma oportunidade de revisar, de aprender, de tirar dúvidas. Tá bom? Oi, tia, parece que... Lilian, eu volto pra lá. É. Lilian, voltou? Lilian, nós estávamos... Lilian, voltou. Cadê você, Lilian? Nós estávamos aqui aguardando o ponto. Abre tua câmera, Lilian. Tia, você nem percebeu o que eu saí, né? Lilian, nós estávamos te aguardando. A gente ia bater parabéns na hora do lanche. Mas aí você não saiu... Você não saiu... Aí eu pedi aos colegas pra aguardarem quando você voltar. Pessoal, antes de corrigir o décimo quesito, liguem a câmera, liguem o áudio de vocês. Pode ativar o microfone. Vamos bater parabéns pra Lilian. Que a Dani vai contar de um até três. Eu quero bem bonito, tá? Que está sendo gravado. Os parabéns de Lilian, está sendo gravado. Vai ficar no YouTube, os parabéns. Vamos lá. Liguem a câmera, liguem o áudio de vocês. Tia, que a gente não vai bater, não. Parabéns. Vou contar de um até três pra gente fazer a festa de Linha ao vivo, tá? Um, dois, três. Parabéns, parabéns pra você. Nessa noite. É a festa de Linha ao vivo, tá? Parabéns pra você. É a festa de Linha ao vivo, tá? É a festa de Linha ao vivo, tá? Parabéns. Parabéns, Lilian. Parabéns, Lilian. Parabéns, Lilian. Parabéns, Lilian. Essa é a gente já lhe, um gostar. Olha lá. parabéns muitos anos de vida Lila Lila essa foi a nossa homenagem pra você no dia de hoje, viu meu amor parabéns que Deus te abençoe que te conceda muita saúde muitos anos de vida, tá certo? beijão pra você em nome do quarto ano tá? quarto ano A e quarto ano B tá bom meu amor? aproveite o seu dia hoje, se divirta tá bom? seja feliz agora foi isso? agora vamos dar continuidade gente, desliguem o microfone tá? desliguem o microfone vamos lá pessoal quantos anos de vida? 9 9 9 maravilha minha idade? tá vendo? 9 anos vamos lá gente minha também pronto já comemoramos com Lila agora vamos voltar para a nossa aula tá? correção do décimo quesito todo mundo agora com o microfone desligado prestando atenção na correção do décimo quesito olha aí considerando que o minuindo de uma operação é 87.050 e o subtraindo é 80.252 qual é o resto ou a diferença? marque um x na alternativa correta a gente viu para encontrar o resto ou diferença nós realizamos uma subtração não é isso? aqui ó o nome desse termo aqui é minuendo aqui nós temos o subtraindo e a nossa resposta nós chamamos de resto ou diferença esses são os termos da subtração tá bom? minuendo subtraindo e aqui ó resto ou diferença a subtração nós realizamos aqui seguindo a sequência não é isso? começamos primeiro pela unidade zero menos dois a gente sabe que não pode não é isso? porque o zero é menor que o dois então a gente tem que pedir emprestado aqui ó a gente tem que pedir emprestado emprestado aqui ao vizinho não é isso? pediu emprestado aqui ó ficou dez unidades e aqui na dezena ficou quatro não é isso? então nós temos aqui ó dez menos dois igual a oito certo? na dezena nós temos quatro menos cinco não pode porque quatro é menor que cinco então eu vou pedir um emprestado aqui ó ao vizinho tá bom? só que o vizinho é o número zero ele também não pode emprestar como é que ele vai emprestar ao quatro se ele não tem nada? eu passo pro vizinho do lado vou pedir emprestado na unidade de milhar eu tenho aqui sete unidades de milhar só que eu vou tirar um emprestado pra centena então eu vou passar até agora seis unidades de milhar e aqui na centena eu vou ter dez agora eu vou poder emprestar aqui ó ao quatro da dezena não é isso? eu vou tirar um da centena e vou emprestar ao quatro que está na dezena então eu vou ter quatorze na dezena e nove na centena agora sim eu posso responder normalmente eu tenho aqui ó quatorze menos cinco ou eu posso dizer assim cinco pra chegar em quatorze quanto é que falta? falta nove não é isso? cinco para chegar em quatorze falta nove agora eu tenho aqui ó nove centenas não é isso? era dez mas eu tirei um pra emprestar aqui ó ao quatro então agora eu só tenho nove centenas nove menos dois é igual a sete agora eu venho pra unidade de milhar seis menos zero igual a seis eu tenho seis não tirei nada eu fiquei com seis outro zero né? se eu tenho oito pirulitos já chutei os oito então eu fiquei com nenhum né? isso fiquei com zero tá bom? então a alternativa correta aqui ó é seis mil setecentos e noventa e oito esse zero aqui não vale nada né? então eu tenho aqui seis mil setecentos e noventa e oito então a opção correta está aqui ó seis mil setecentos e noventa e oito ok meus amores quarto ano ok ok vocês entenderam? ok sim sim certo muito bem sim 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 ok todos corrigiram sim marcaram o x na alternativa correta sim sim então vamos lá vamos agora começar o sistema monetário nosso dinheiro isso? questão 11 nós vamos trabalhar agora com o dinheiro o sistema monetário questão 11 diz assim observe as opções de presentes que Emília encontrou em seguida responda as questões essas aqui ó são as opções de presente que Emília encontrou ela encontrou um óculos por duzentos e setenta e três reais um perfume por trezentos e nove trezentos e oitenta e nove reais um relógio por quatrocentos e oitenta e dois reais e um colar por seiscentos e quarenta e sete reais certo? cada produto tem o seu valor observem aqui ó duzentos e setenta e três reais trezentos e oitenta e nove reais quatrocentos e oitenta e dois reais seiscentos e quarenta e sete reais depois de ter observado a letra A diz assim Emília comprou dois presentes e achou vamos lá gente Emília comprou e gastou menos de setecentos reais que presentes que presentes ela comprou vocês terão que descobrir quais foram os dois presentes que ela comprou ela comprou dois agora tem um detalhe ela gastou menos de setecentos reais não pode os dois produtos não podem passar de setecentos tem que ser menos de setecentos esse quadro aqui é pra vocês realizarem o cálculo pra ver quais são os dois produtos que vai dar menos de setecentos reais ok? e aí você vai me dizer quais foram os dois produtos que ela comprou ok? o relógio e o óculos e o perfume calculem porque tem que dar menos de setecentos reais o óculos e o perfume não ah sim você disse o óculos e o perfume ok agora se ela comprar o óculos e o perfume ela vai gastar quanto? faça o cálculo pra descobrir eu já sei a gente não sabe não diz agora não, tá? é o óculos e o relógio vou lembrar de novo ela escolheu dois produtos mas esses dois tem que dar menos de setecentos reais tá bom? oi, quem queria falar? eu, tia eu também diga, amor quem é? oi, tu primeiro tia fala um só que agora eu não entendi não porque falou três pessoas fala um só primeiro quem é essa Luciana ali? eu não sei quem é não ah, é porque tem muito colega que entra com o nome usando a conta do pai da mãe, da tia aí entra com outro nome tia tia e o perfume deu seiscentos e sessenta e dois é um óculos e um perfume pois deu seiscentos e sessenta e dois reais ok mas alguém tem outra opção? vai me ajudar tia tá bom Lucas presta atenção desliguem o microfone por favor desliguem o microfone por favor Lucas tem quatro opções de presentes certo? você comprou só dois e ela gastou menos de setecentos reais ela só comprou dois e ela gastou menos de setecentos reais então você vai ter que descobrir quais foram esses dois presentes que ela comprou e o que você quer falar é? tia tô Yuri seu microfone tá os dois ativados eu não consigo nem entender o que você quer falar Yuri fale agora pra ver se eu consigo ouvir tia tá o cálculo do óculos foi ele deixa-se vacilar vou dar no cálculo que eu fiz o óculos e do perfume pra mim deu deu quantos deu quantos deu deu seiscentos seiscentos e sessenta e dois ok ok Lucas se você ficar desativando o microfone eu vou chamar a coordenação eu não sou eu não eu não sou eu não é rico tia é rico eu não é tia tia o meu foi tia eles ficam fazendo isso em toda aula todas as professoras reclamam e ele nunca para só um momentinho tá fala André Felipe que eu não entendi não tenta não pode falar aqui a minha a minha conta que eu fiz do do décimo primeiro quesito deu setenta e quatro a resposta deu letra A foi sim aqui na parte do cálculo aqui você você somou quais presentes eu botei o óculos é o perfume e o relógio e deu quanto ela só comprou dois quatro só pode dois André Felipe ela só dois é ela só comprou dois presentes e deu seis quentes e seis reais aí meu daqui eu vou fazer agora tia obrigado tia por nada pronto tia oi o meu cálculo do óculos e do perfume deu cento e dezessete o óculos mais o perfume o óculos presta atenção desliga aí o microfone Arthur desliga aí meu amor seu microfone ó o perfume gente ele custa trezentos e oitenta e nove reais certo o perfume custa trezentos e oitenta e nove reais e a nuca do perfume tão caro o óculos o óculos custa duzentos e setenta e três se você somar trezentos e oitenta e nove mais duzentos e setenta e três vai dar quanto veja aí quanto é que dá se dá menos de setecentos reais centos e sessenta e dois ok ó tia bota num chat como se escreve óculos como se escreve óculos ó ó óculos ó ó ó ó tia tem acento agudo no u na tia coloquei no chat óculos pronto pronto gente vamos corrigir tia tia cadê o espelhado tia cadê o espelhado vou colocar agora vamos corrigir tia o resultado tia o resultado é seiscentos e setenta e dois tia pra mim o resultado aqui deu agora quais foram os produtos que você somou óculos e o relógio óculos e o relógio sim não se você somar mas André é demais ó é demais gente desliga o microfone por favor eu pensei que era de menos não se você somar o relógio com óculos vai dar mais de setecentos reais vamos corrigir o óculos com o relógio dá setecentos e cinquenta e cinco reais passa de setecentos vamos corrigir desativem o microfone por favor olha aqui o certo letra A ela dizia que vai por favor mamãe letra A Emília comprou dois presentes e gastou menos de setecentos reais que presentes ela comprou ela comprou o perfume e o óculos de sol o perfume trezentos e oitenta e nove reais e o óculos de sol 273 quando a gente soma os dois dá seiscentos e sessenta e dois então ela gastou menos de setecentos reais então esses foram os dois produtos que ela comprou o perfume e o óculos de sol a gente soma aqui ó nove mais três dá doze fica o dois sobe um pro vizinho oito mais um é nove nove mais sete dezessete tia eu coloquei Emília comprou o óculos e o perfume tá certo? certo tia eu coloquei três mais um quatro quatro mais dois seis o total aqui ó do óculos e do perfume dá seiscentos e sessenta e dois então foi esses dois produtos que ela comprou e gastou menos de setecentos terminei tia ok vamos agora para a página 24 letra B página 24 letra B A letra B diz assim ela obteve um desconto de quarenta e cinco reais qual foi o valor dessa compra com o desconto? prestem atenção quando a gente compra um produto a mãe de vocês um tio uma tia a avó quando a gente compra um produto e o vendedor diz assim você vai ter um desconto isso quer dizer que sua conta vai o seu valor que você vai pagar vai aumentar ou vai diminuir? diminuir 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 muito bem quando vocês me ouvirem isso quando vocês escutarem isso em uma loja você vai ter um desconto então quando fala em desconto é que o preço ele vai diminuir tá bom? então aí diz assim que ela obteve um desconto de quarenta e cinco reais qual foi o valor dessa compra com desconto? quanto foi o valor da compra dela antes que vocês descalcularam na letra A? é seiscentos e sessenta e dois seiscentos e sessenta e dois isso ó o valor da compra dela o óculos mais o perfume deu seiscentos e sessenta e dois só que nesse valor aqui ela vai ter um desconto de quarenta e cinco reais certo? então de seiscentos e sessenta e dois nós vamos tirar quarenta e cinco reais ou seja vocês vão fazer agora uma subtração vocês vão pegar o valor dessa compra seiscentos e sessenta e dois e a minha compra menos o valor do desconto que é quarenta e cinco reais armem aí o cálculo vocês podem armar aqui dentro desse quadrinho tá? se não tiver espaço depois pode fazer no caderno de você de matemática tia coloquem aí o valor da compra seiscentos e sessenta e dois menos eu já coloquei ok não é guarda um pouquinho menos o valor do desconto que é quarenta e cinco reais dezessete foi o valor da seiscentos e dezessete ok vamos ver na hora da correção qual é o número para fazer o cálculo o valor da compra qual é o valor da compra seiscentos e sessenta e dois reais certo menos o valor do desconto o desconto não foi de quarenta e cinco reais então você vai colocar seiscentos e sessenta e dois menos quarenta e cinco reais do desconto para descobrir qual ficou o valor dessa compra agora seiscentos e sessenta e dois menos quarenta e cinco reais do desconto e aí vocês vão descobrir quanto ficou o valor da compra agora com esse desconto seiscentos e dezessete então eu 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 seiscentos e dezessete ok ok vamos aguardar a correção vamos aguardar a correção para a gente ver tá rico rico tá tia igo vamos parar de conversar na hora da aula é hora de responder a tarefa 6162 que foi o valor da compra menos quarenta e cinco reais do desconto que ela ganhou o desconto de quarenta e cinco o desconto o desconto a parte aqui da letra A o décimo primeiro quesito é para o cálculo não eu estou perguntando a parte aqui a letra A a letra A é para fazer você vai colocar o cálculo lá o valor do perfume mais o valor do óculos para você saber quanto foi que deu a conta dela tá bom obrigado por nada o meu Deus 617 tia Lucas precisa de ajuda oi Lucas diga qual é a sua dúvida me diga aí Lucas me diga aí a sua dúvida qual é para eu lhe ajudar a senhora está na página 23 ou na 24 página 24 letra B tá bom na página 24 vamos parar de conversar no chat Yuri Lívia vamos lá gente corrigir aliás vamos corrigir não vamos ver a letra C primeiro depois a gente corrigir tudo junto tá vamos ver a letra C Emília pagou utilizando sete cédulas de cem reais ó Emília pagou essa compra utilizando sete cédulas de cem reais quanto ela recebeu de troco sete cédulas de cem equivale a quanto minha gente setecentos setecentos muito bem sete cédulas sete cédulas de cem reais equivale a setecentos reais e quanto foi que ela pagou pela compra tendo desconto quem achou a resposta setecentos seiscentos e dezessete ok muito bem olha se o valor da compra dela com desconto ficou seiscentos e dezessete e ela pagou com setecentos reais quanto ela recebeu de troco vocês vão ter que fazer um cálculo pra descobrir a resposta da letra C que cálculo é esse que cálculo é esse que vocês vão fazer adação subtração multiplicação ou divisão subtração subtração muito bem subtração se ela deu setecentos reais e o valor da compra dela foi seiscentos e dezessete então vocês vão ter que armar o cálculo aí setecentos reais menos seiscentos e dezessete que foi o valor da compra com desconto tá então se ela deu ao vendedor setecentos reais e o valor da compra dela foi menos foi seiscentos e dezessete então ela vai ter que receber troco quanto é esse troco que ela vai receber calculem aí armem aí setecentos doiscentos e três reais ok 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 muito bem a letra D diz assim se eu vou só explicar vocês vão ter o tempo aí pra responder se Emília tivesse comprado apenas o caoá prestem atenção se Emília tivesse comprado apenas o caoá e utilizado a mesma forma de pagamento ou seja se ela tivesse dado setecentos reais e ela só tivesse comprado um colar qual teria sido o seu troco qual é o preço do colar minha gente seiscentos e quarenta e sete o preço do colar é seiscentos e quarenta e sete seiscentos e quarenta e sete e ela tivesse comprado só esse colar e tivesse dado setecentos reais qual seria o troco dela calculem aí setecentos reais menos o valor do colar e é cinquenta e três ok então todo mundo calculando aí tá a letra C e a letra D também a letra C é setecentos reais menos menos o valor não entendi sua pergunta deixa pra lá já sei sabe ó letra C é setecentos reais menos o valor da compra que é seiscentos e quarenta e sete cento e quarenta e sete de troco não veja só ela deu setecentos reais o valor do colar é seiscentos e quarenta e sete então desses setecentos reais você vai tirar o valor do colar que é seiscentos e quarenta e sete quanto é que ela recebeu de troco passa de novo tente de novo você deve ter se confundido em alguma coisa tá o valor do colar é seiscentos e quarenta e sete e ela deu setecentos reais pra pagar ela vai ter direito a um troco quanto é esse troco tê 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 eu vou colocar meu celular porque é legal porque está de ferro é, não é, tá certo, coloca e aí, qual o valor do troco? é cinquenta e três reais ok o valor do troco é cinquenta e três reais isso, ok tia, na minha letra B eu coloquei assim ela pagou seiscentos e dezessete reais letra C eu coloquei é oitenta e três reais de troco e na letra B eu coloquei cinquenta e três reais de troco ok, Manuela obrigada agora vamos para a correção pra ver como ficou esses cálculos, tá todo mundo atento oi é, a senhora pode repetir a letra B e a letra C vou repetir agora, tá vamos ver como ficou esses cálculos a letra A também a letra A vamos lá ó ela obteve letra B, viu ela obteve um desconto de quarenta e cinco reais qual foi o valor dessa compra com o desconto? a gente viu lá na letra A que o valor da compra dela foi seiscentos e sessenta e dois reais não foi isso? na letra A a gente viu que ela comprou o óculos de sol e o perfume eles dois juntos deu seiscentos e sessenta e dois reais certo? a letra B diz que ela obteve um desconto de quarenta e cinco reais ou seja desses seiscentos e sessenta e dois reais vai diminuir quarenta e cinco que foi o desconto que ela ganhou então aqui ó letra B seiscentos e sessenta e dois menos quarenta e cinco do desconto certo? dois menos cinco não pode porque dois é menor que cinco então eu tenho que pedir um emprestado ao meu vizinho quem é o meu vizinho? é o sexto então eu vou tirar um desses seis aí agora eu vou ter aqui doze na unidade e na dezena eu agora só vou ter cinco porque eu tirei um daqui pra emprestar na unidade então agora doze menos cinco tia tia eu posso fazer tia tia eu posso essa soma nesse doze que eu posso fazer? oi? essas somas eu posso fazer no doze no nesse doze que eu posso fazer nesse daqui? não a gente não está no quesito doze ainda não não essa essa não é doze não ela está perguntando se ela pode fazer as contas no doze fazer as contas no décimo primeiro no décimo segundo décimo segundo não pode fazer aqui pode fazer aqui dentro esses cálculos pode fazer aqui dentro certo? porque eles fazem parte do décimo primeiro quesito a gente já fez esse meu décimo quesito é outra conta né tia? o décimo segundo já é outra coisa esses cálculos fazem parte do décimo primeiro quesito desativem o microfone por favor letra a a gente já fez o cálculo agora é o cálculo da letra b 662 menos 45 aí aqui 5 menos 4 é igual a 1 o 6 está sozinho eu repito então o valor dessa compra com o desconto foi 617 reais prestem atenção antes a gente viu que o valor da compra era 662 reais porém ela obteve um desconto de 45 ou seja diminuiu 45 reais nessa compra então ela ficou agora o valor da compra passou a ser 617 reais lembra o que que a Dani explicou que quando a gente tem um desconto o valor da compra da gente diminui foi isso que aconteceu com ela o valor da compra dela era 662 reais mas ela tem cinco então ela vai pagar menos ela só vai pagar 617 reais ok a letra C diz assim Emília pagou utilizando sete cédulas de cem reais vocês me disseram que sete cédulas de cem reais é igual a setecentos não é isso? ok está correto quanto ela recebeu de troco olha se ela deu ao rapaz do caixa ou a moça não sei se ela deu a pessoa do caixa setecentos reais mas o valor da compra dela é menos que setecentos reais o valor da compra dela é 617 então ela vai ter direito a receber o troco quanto é esse troco? o troco ela recebeu de troco oitenta e três reais porque a Dani recebeu oitenta e três reais de troco porque eu faço setecentos reais que foi o que ela deu menos o valor da compra dela que foi 617 então eu faço oitenta e três na letra D é sessenta e três reais, é? não cinquenta e três eu ainda vou chegar na letra D viu? tá ó então eu começo aqui ó zero zero menos sete só um momentinho tá vamos lá gente ó eu começo aqui ó zero menos sete não pode não é isso? porque zero é menor que sete então eu venho pedir emprestado ao vizinho do lado só que o vizinho do lado também é zero não tem como emprestar então eu venho pedir ao sete não é isso? então eu peço emprestado ao sete eu tiro um do sete pra cá então eu vou ter dez aqui não é isso? agora eu vou conseguir emprestar na unidade dez tiro um pra unidade então eu tenho aqui ó dez menos sete igual a três só um momentinho dez menos sete igual a três não é isso? agora eu tenho aqui nove dezenas ó porque eu tive que tirar um e emprestar pra unidade nove menos um oito seis zero então aqui ó eu recebo do troço o alô eu vou mudar de de aparelho aceito aceito ó então ela recebeu de troco oitenta e três reais ela deu setecentos pra pagar e o valor da compra dela foi seiscentos e dezessete então ela recebeu de troco oitenta e três reais eu vou voltar o slide tá? deixa só eu aceitar aqui Yuri vou voltar o slide novamente Tia ou a página de matemática vai até que página até trinta e uma não a vinte e quatro é a última essa que nós estamos é a última tá bom Yuri não entrou ainda Tia se sobrar tempo a gente vai fazer o que? vai continuar fazendo? eu vou explicar de casa viu? ah tá vamos lá gente ó então se ela pagou setecentos reais ela deu setecentos reais e o valor da compra dela foi seiscentos e dezessete então ela recebeu de troco oitenta e três reais na letra D se Emília tivesse comprado apenas o colar e utilizado a mesma forma de pagamento qual seria o seu troco? ó a gente viu lá no começo que o valor do colar é seiscentos e quarenta e sete não é isso? o valor do colar é seiscentos e quarenta e sete então se ela deu setecentos reais pra pagar só o colar se ela tivesse comprado só o colar ela teria de troco cinquenta e três reais porque se eu dei setecentos pra pessoa tirar seiscentos e quarenta e sete então eu tenho que receber um troco o troco foi de cinquenta e três reais por quê? é só realizar a subtração deixa eu ver aqui o número que eu sei tá? Tia as contas do décimo segundo é pra fazer na página e três? não calma nós estamos ainda no décimo primeiro a letra B C e D fazem parte ainda do décimo primeiro então vamos terminar primeiro o décimo primeiro tá bom? depois a gente vai pro quesito doze ó zero menos sete não pode porque zero é menor que sete eu tenho que pedir emprestado ao vizinho do lado só que aqui também é zero zero não tem como emprestar não tem problema eu peço emprestado ao vizinho do lado eu vou pedir emprestado ao sete sete vai me emprestar primeiro pra centena pra poder eu tirar da centena e emprestar na aliás esse sete vai me emprestar pra dezena desculpa eu troquei o nome pra poder eu tirar da dezena e emprestar a unidade ok? então eu peço primeiro emprestado na centena tiro um coloco aqui pra dezena aí eu vou ter dez dezenas agora como eu tenho dez dezenas eu vou poder emprestar um pra unidade não é isso? aí eu tiro um e empresto pra unidade se eu tinha dez dezenas eu tive que tirar um eu tinha dez aqui não é isso? dez unidades eu tive que tirar um pra emprestar então eu fiquei com nove não é isso? e aqui passou a ser dez dez menos sete é igual a três não é isso? nove menos quatro é igual a cinco seis menos seis não ficou nada então ela teria recebido de troco cinquenta e três reais se ela tivesse comprado apenas o colar tá bom? vocês conseguiram entender? sim corrigiram direitinho todo mundo corrigir direitinho décimo segundo tá? décimo segundo o senhor Emerson comprou uma gelada que custou mil quinhentos e vinte e nove reais e um microondas que custou trezentos e quarenta e dois reais ele pagou pela compra com uma quantia de mil e novecentos reais quanto ele recebeu de troco? vejam só o décimo segundo quesito vocês terão que fazer dois cálculos nesse espaço aqui nesse espaço aqui do livro vocês terão que fazer dois cálculos alguém saberia me dizer quais são os dois cálculos? um de subtração e adição subtração e subtração ok muito bem vocês vão ter que fazer dois cálculos primeiro vocês vão ter que fazer uma adição vocês vão ter que somar juntar o valor da geladeira mais o valor do microondas pra saber quanto é que dá essa compra tá bom? então primeiro vocês vão fazer uma adição vocês vão juntar mil quinhentos e vinte e nove reais que é o valor da geladeira mais trezentos e quarenta e dois reais que é o valor do microondas a primeira coisa que vocês vão fazer é isso vocês vão juntar o valor dos dois produtos pra poder descobrir quanto dá essa compra certo? depois que vocês descobrirem quanto dá essa compra vocês vão ver agora quanto ele recebeu de troco ele deu ao caixa mil e novecentos reais pra descobrir quanto ele recebeu de troco então vocês vão ter que fazer uma subtração mil e novecentos reais menos o valor da compra dele tá bom? então primeiro façam a adição descobram quanto é que dá a compra dele tá? mil quinhentos e vinte e nove mais trezentos e quarenta e dois descobram primeiro quanto dá a compra dele pra depois descobrir quanto ele vai receber de troco entenderam? todo mundo entendeu ou tem alguma dúvida sim então comece comece a responder quem já respondeu aguarda um pouquinho pra dar a oportunidade do colega também fazer tá bom? tia a minha deu mil oitocentos e setenta e um o valor da compra dele foi? foi ok agora descubra o troco quanto é que ele vai receber de troco se ele pagou mil e novecentos reais ele deu ao caixa mil e novecentos reais quanto é que ele vai ter que receber de troco? você sabe que ele deu ao caixa mil e novecentos reais menos o valor que deu a compra dele quanto foi que deu a compra dele? peraí tia eu vou fazer tia já sou meu troco oi é tia já sei quanto é que dá o troco tia pra mim deu duzentos pera tia vinte e nove tia ok tia o meu deu mil oitocentos e setenta e um nada de mais e vinte e nove nada de menos ok então você o meu deu o meu deu mil oitocentos e setenta e novecentos tia 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 não você chamou ô André você chamou presta atenção tia tia eu encontrei no total eu encontrei no total eu encontrei mil oitocentos e setenta e quatrocentos e um tia tia vamos ver aqui ó prestem atenção tia ouro eu já somei o troco deu quanto vinte e nove quanto de troco tia 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 eu tenho eu tenho tia tá bom não deixe passar pra depois perguntar não pergunta na hora tá ó o senhor Emerson comprou uma geladeira que custou mil quinhentos e vinte e nove reais e um microondas que custou trezentos e quarenta e dois reais ele pagou pela compra com uma quantia de mil e novecentos reais quanto ele recebeu de troco então nós temos que fazer dois cálculos primeiro nós temos que descobrir quanto deu a compra dele nós temos que somar o valor da geladeira mais o valor do microondas pra descobrir quanto ele gastou do total então ele gastou mil oitocentos e setenta e um comprando a geladeira e o microondas aqui ó quando vocês forem fazer cálculos envolvendo dinheiro presta atenção no que a Tia Dani vai dizer que também é conteúdo de avaliação só um momentinho não esqueçam disso que vai ter cálculos com sistema monetário na avaliação de vocês ó nós temos que deixar vírgula embaixo de vírgula observem que as vírgulas estão no mesmo lugar vírgula com vírgula certo e na hora da resposta a vírgula tem que permanecer no mesmo lugar ó nós temos uma adição quando for assim ó vírgula com vírgula tá bom e a resposta permanece com a vírgula no mesmo lugar certo então a gente soma aqui o valor da geladeira com o valor do microondas zero mais zero 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 mais zero zero repito a vírgula no mesmo lugar observem que elas estão todas no mesmo lugar repito a vírgula no mesmo lugar agora eu somo aqui nove mais dois nove mais dois é igual a onze fica um sobe um pro vizinho um mais dois é igual a três três mais quatro é igual a sete aí eu venho pra cá cinco mais três oito o um está sozinho não tem ninguém pra somar com ele então eu repito então agora eu já sei que o senhor Emerson gastou mil oitocentos comprando a geladeira e o microondas quando eu juntei o valor dos dois eu descobri que ele gastou ao todo mil oitocentos e setenta e um reais ele pegou mil e novecentos reais e deu ao caixa certo ele pagou com mil e novecentos reais então ele vai ter direito a troco porque a conta dele deu menos que mil e novecentos então ele vai ter direito ao troco o troco dele ele vai ser vinte e nove reais porque a gente pega o valor que ele pagou mil e novecentos aqui tá o sinal tá trocado tá deixa eu apagar aqui aqui é um sinal de menos tá esse sinal tá trocado então ó eu pego o valor que ele deu ao caixa mil e novecentos reais menos o valor da compra dele a compra dele deu ao todo mil e novecentos e setenta e um então eu faço uma subtração observe que novamente ó eu coloco vírgula com vírgula tá as vírgulas na adição e na subtração elas devem estar no mesmo lugar vírgula embaixo de vírgula então eu começo aqui ó zero menos zero 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 menos zero zero repito a vírgula no mesmo lugar e agora eu resolvo aqui zero menos um não pode porque zero não consigo tirar um eu vou pedir emprestado ao vizinho só que o meu vizinho também é zero ele não vai conseguir me emprestar então tem que pedir primeiro emprestado a esse vizinho aqui ó ao nove esse nove ele vai primeiro emprestar a centena a dezena tá bom pra depois a dezena emprestar pra unidade tá bom então aqui ó eu tiro um daqui ó coloco pra dezena tá bom e da dezena eu vou tirar emprestado pra unidade ok então aqui eu fico com dez e aqui eu vou ficar com nove não é isso e a dama por que aqui ficou oito porque eu tive que tirar um pra emprestar ao meu vizinho por isso que aqui ficou oito tá bom então agora dez menos um é igual a nove nove menos sete é igual a dois oito menos oito é igual a zero um menos um é igual a zero então ele recebeu de troco vinte e nove reais certo alguma dúvida quarto ano alguma dúvida tia não não se ele deu mil e novecentos reais ao rapaz do caixa quem tá no caixa ele pegou mil e novecentos reais e deu e a compra dele foi mil e novecentos e 71 a compra dele foi menor do que o valor que ele deu então ele tem que receber troco o troco dele vai ser vinte e nove reais a gente realiza uma subtração é a mesma coisa de vocês quando vão na campina um exemplo tá só um exemplo vocês chegam na campina e entregam cinco reais mas o seu lanche só deu quatro então você vai ter que receber o seu troco você pagou cinco reais mas o seu lanche só custou quatro reais então quanto é que vocês vão ter que receber de troco? um real um real? muito bem se eu dei cinco reais e o meu lanche só custou quatro então eu vou ter que receber um troco eu vou ter que receber um troco de um real tá bom? entenderam agora? décimo terceiro e último da atividade de classe tá? décimo terceiro e último a família de Raul foi ao parque aquático e o valor total dos ingressos comprados na bilheteria foi duzentos e sessenta e quatro reais prestem atenção a família de Raul chegou no porco aquático colocar o que no chat? oi? e agora coloca o que no chat? por favor colocar o que no chat? agenda depois eu mostro tá bom? senão a gente vai voltar preste atenção quando for no final da aula se a gente tiver um tempinho aí a gente começa a rever o que vocês perderam tá bom? mas agora eu não posso voltar senão a gente vai atrasar a aula não esqueçam gente o horário da aula começa às oito em ponto tá bom? se você entra mais tarde aí você se atrasa tá bom? perde o início da aula tá? então depois eu mostro novamente vamos lá o décimo terceiro quesito diz assim a família de Raul foi ao parque aquático e o valor total dos ingressos comprados na bilheteria foi 264 reais prestem atenção eles chegaram lá no parque aquático e pagaram lá na bilheteria o valor do ingresso deles custou no total 264 reais o pai de Raul tinha algumas cédulas na carteira e quis verificar que opção mais facilitaria o troco ele queria saber qual era a opção que mais facilitaria o troco veja as opções a seguir claro veja as opções a seguir e marca o X na tela que ele deveria escolher para facilitar o troco prestem atenção se o valor dos ingressos não esqueçam disso o valor dos ingressos ao total deu 264 reais deixa eu terminar de explicar porque aí o colega às vezes não entendeu aí vai ficar sem saber qual seria a melhor opção para facilitar o troco seria ele dar 300 reais ou a melhor opção seria ele dar 270 reais ou seria melhor ele dar a moça do caixa 265 reais 265 reais por que vocês acham o valor do ingresso dele deu 264 por que seria melhor ele dar 265 porque só vai dar 1 real de troco muito bem isso aí a melhor forma para ele facilitar o troco seria ele dar 265 reais não é isso? porque aí ele só ia receber 1 real de troco se ele desse 300 reais o troco dele iria ser maior de 300 reais ele ia ter que tirar 264 então o troco iria ser mais se ele desse 270 reais também iria dar um valor um pouquinho a mais isso ele não iria receber só 1 real de troco agora se ele pegar 265 reais para pagar 264 então ele ia receber só 1 real de troco iria ser mais fácil para a moça do caixa dar apenas 1 real de troco a ele não é isso? aí aqui embaixo diz assim agora de acordo com a opção que você marcou responda qual foi o troco que o pai de Raul recebeu? vocês disseram que foi? ele recebeu um real de troco isso vocês disseram que a melhor opção seria essa aqui um real de troco então vocês marcam o X na melhor opção que é 265 reais marcam o X aqui na melhor opção e aqui vocês respondem qual seria o troco dele ou foi o troco dele tá bom? o Manoela fez eu sei que o meu áudio está aberto desligue o áudio vamos lá pessoal desligue o microfone por favor que eu vou corrigir essa questão de casa certo? nós temos 20 minutos aí para vocês verem as atividades de casa então prestem atenção tá? façam silêncio desligue o microfone estamos chegando já no final da aula para que vocês não se atrasem tá bom? vamos lá então aqui ó a melhor opção seria o pai de Raul dar 265 reais e aí se ele der o caixa 265 reais para tirar o valor dos ingressos o valor dos ingressos foi esse aqui ó 264 reais então ele vai receber de troco o troco que o pai de Raul recebeu foi 1 real porque 265 menos 264 sobra apenas 1 real de troco ok? certo pessoal? eu já terminei ok? eu já tenho também pronto então ó para quem perdeu a agenda eu vou logo para quem perdeu a agenda eu vou logo voltar aqui na agenda e abrir a mão e abrir a agenda no chat mas eu vou mostrar novamente tá? ok posso tirar desse slide? não tia não tô escrevendo ainda tia certo ô tia pode tia a página é de casa a tarefa de casa é só a 22? não a de casa é 19 tia posso sair? não não terminou não viu? a tarefa de casa é 19 20 22 e 25 aqui é pronto certo? agora eu vou mostrar para vocês aqui ó as páginas é do livro do caderno de atividades caderno de atividades o manual a gente já terminou aqui ó olha a agenda novamente para quem perdeu a atividade de casa será no caderno de atividades páginas 19 20 20 25 aqui está o meu Instagram e o da professora Verônica os alunos da manhã mandam as fotos das atividades respondidas para o meu direct professora Dani Lopes os alunos da tarde mandam as fotos das atividades respondidas para o direct da professora Verônica ok? nós estamos chegando ao final da nossa aula de matemática certo? nós vamos agora ver as atividades de casa que vocês irão responder ok? não saiam daí eu vou colocar aí para vocês as páginas e vou mostrar o que vocês irão fazer tá bom? a senhora pode botar é a senhora pode botar a senhora pode botar a senhora pode botar a senhora pode botar